Oi pessoal, sejam bem-vindos a Uma Semana, um Livro. Eu sou João Henriquez e hoje a gente vai falar um pouco sobre um livro que é um tanto quanto polêmico. O livro é o breve guia ilustrado para entender o islamismo. O livro é o livro que é um tanto quanto polêmico. O livro é o livro que é um tanto quanto polêmico. O livro é o livro que é um tanto quanto polêmico. O livro é o livro que é um tanto quanto polêmico. O livro é o livro que é um tanto quanto polêmico. Eu ganhei esse livro. Na verdade, ele tem 80 páginas. Deixa eu só confirmar aqui. Ele tem 90 páginas. Exatamente 90 páginas. Eu ganhei esse livro no Egito e ele está em espanhol. Ele foi editado em espanhol, breve guia ilustrada para entender o islam. É uma adaptação. É uma adaptação para o espanhol de uma primeira versão, que é em inglês e é do Ibrahim. E o livro, ele é bem rápido. Ele é bem rapidinho mesmo. A leitura é simples, fácil, mas muito mais pela questão da diagramação. Como vocês podem perceber, vou mostrar aqui. A gente tem diversas figuras e a diagramação é boa. A gente tem um tamanho de letra muito bom, um espaçamento entre letras também muito bom. Enfim, aí a gente tem várias fotos, várias imagens no decorrer das páginas. Mas aí explicando basicamente sobre o livro, especificamente. É um pouco polêmico. Eu vou tentar ser o mais isento ou imparcial possível, porque eu sei que trata de uma questão religiosa. Mas assim, sobre o livro, o livro é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo é o maior de todos. Ele tem 48 páginas e ele é intitulado Algumas Evidências da Verdade do Islamismo. Nesse capítulo, ele traz diversos momentos em que a comunidade científica vai apontar algumas coisas como sendo a verdade que a gente tem. E essas coisas vão ser confirmadas, ou já foram confirmadas, na verdade, no Alcorão. Então, fica o tempo todo mostrando o que seriam evidências de que o Alcorão é um livro que, apesar de sagrado, é o mais verdadeiro. E que o profeta Muhammad, acho que é Muhammad ou Muhammad, enfim. Ele foi, de fato, um enviado por Deus que escreveu aquilo, todas aquelas questões. E que, hoje em dia, só tem a confirmação de que tudo que ele escreveu era verdade. Então, tudo que ele escreveu, na verdade, não foi ele, foi Deus. Que ele só foi um instrumento sendo utilizado para aquela escrita. Então, eles vão fazendo, vão trazendo, durante todo o capítulo, essas confirmações. Então, primeiro fala sobre o desenvolvimento embrionário humano. O que é que tem no Alcorão, que já foi confirmado pela ciência. E aí, trazendo relatos, inclusive, de alguns cientistas, que eles apontam que são cientistas, não sei se imparciais, ou se são cientistas que são islâmicos, mas, enfim. Que, de fato, falam, ah, tá vendo? O profeta, ele estava falando a verdade desde sempre, etc. Depois, eles falam sobre o que diz no Alcorão sobre as montanhas e o que é que a geologia fala, hoje em dia. Que confirma que o Alcorão estava certo, o que sempre esteve certo. Sobre a origem do universo, sobre o cérebro, né, como é que funciona o cérebro, o que é que já tem lá no Alcorão falando. Sobre os mares e os rios, sobre os mares profundos, as ondas internas, sobre as nuvens e sobre os milagres científicos e sagrados do Alcorão. Depois, no segundo capítulo, que é o capítulo mais rápido, porque aí a gente tem somente da página 49 até a página 52, é falado sobre alguns benefícios do islamismo. E nesse ponto, nesse capítulo, que é tão rápido e sucinto, aí vem algumas questões que eu acho que, não vou dizer que pesou um pouco, mas, por exemplo, quando fala sobre o que é o islamismo, eles falam que é uma religião, né, de completa aceitação e obediência aos ensinamentos de Deus, que foi revelado pelo profeta Muhammad, enfim. E aí tem as crenças básicas, então eles creem em Deus, sobre a crença de que existem os anjos, dos livros que foram revelados por Deus, de que os profetas são mensageiros de Deus, do dia do juízo final e do Alcadar, o Alcadar. Enfim, que é uma crença da divina predestinação e que essa predestinação, na verdade, não significa que a gente não tem um livre-arbítrio, né, que, apesar da gente ser predestinado a algo, a gente tem o livre-arbítrio de ser bom ou ser mal e de ter atitudes boas ou más, enfim. E sempre falando sobre os ditos, né, desse profeta Muhammad e confrontando isso e provando o quanto ele é importante e foi importante não somente para a religião islâmica, mas também para o mundo como um todo. Mas o que eu acho que pesou um pouco é porque aí eles colocam, já no início do capítulo 3, que são as informações gerais sobre o islamismo, que quando você aceita o islamismo, quando você se converte para o islamismo, você fica isento de todos os males. Porque é dito, né, no livro, que quando você entra de fato na religião islâmica e segue os preceitos e os ensinamentos de Deus e tudo mais, você vive as bondades e essa é a única forma de você entrar no paraíso. Fora isso, se você não seguir esses preceitos, você vai queimar no fogo do inferno. E essas questões são levantadas colocando, né, que a partir do momento em que você, de outra religião, decide ser islã, pelo menos é o que diz no livro, Deus perdoa todos os seus pecados anteriores. Então você se... é como se você voltasse para o zero, como se você resetasse a sua vida. E a partir daquele momento, então, você tem a garantia de, seguindo os preceitos do islamismo, você ter um pedaço de terra lá no céu, você ter uma vida eterna no paraíso. Inclusive, eles colocam como se a única vida que a gente tem é essa mesmo, então a gente só pode aproveitar essa vida desse jeito e, nessa vida, a gente vai escolher como é que vai ser a próxima vida. Então, se a gente andar pelos caminhos do bem, a gente vai ter uma próxima vida que é toda dez vezes melhor do que a daqui. Inclusive, eles colocam isso, que é dez vezes melhor do que a daqui, com todos os nossos bens dez vezes maiores e melhores do que o que a gente tem aqui na Terra. Mas, se a gente não seguir os preceitos do Alcorão, então a gente não vai ter essa entrada ao paraíso e não vai ter esse merecimento. Então, eu acho que a única coisa que pesa é justamente nessa questão de que você, entrando na religião, automaticamente você tem o perdão de todos os seus pecados anteriores. E isso, para mim, soou um pouco forte. Inclusive, eu acabei de entrar na página aqui, de achar a página. O perdão dos pecados anteriores, sabe? Então, eu acho que, para mim, essa foi a única parte mais problemática. As outras, eu consigo ler, entender o que eles estão fazendo, apesar de, algumas vezes, por exemplo, no capítulo 1, ver algumas forçadas de barra, né? Não é bem assim que a ciência coloca, mas, assim, da forma como você contextualiza, fica parecendo que é tudo, sabe, tudo pareado. Então, isso realmente pode conduzir a isso se eu entender dessa forma, né? Se eu levar a minha compreensão para essa forma, a minha percepção para essa forma, então eu consigo fazer essa ligação. Mas, ela não quer dizer que ela seja certa ou que ela seja correta ou que seja a única percepção que você tem da ciência ou da religiosidade. Mas, é isso que eles vão se propor a fazer, que o autor, né, se propõe a fazer. Enfim, é isso. Foi um livro rápido, de leitura rápida, que tem, para mim, pelo menos, trouxe uma outra visão, né? Faz com que eu entenda muito mais e respeite também a questão da religiosidade nesses países muçulmanos, nesses países que pregam o islamismo, que a gente terminou visitando nessa viagem toda. Não quer dizer que eu concorde com tudo, não quer dizer que eu vá seguir ou não seguir, mas, assim, pelo menos entender e respeitar o que eles pregam, o que eles acreditam, mas sem poder colocar minhas opiniões e meus juízos aqui. Então, é isso. Como eu ganhei esse livro, eu achei interessante ler. É uma leitura que vai trazer alguns incômodos, algumas percepções, mas vai mexer um pouco com a gente, principalmente para quem tem uma outra visão, né, sobre religiosidade, sobre religião. Mas é isso. É o que a gente tem. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não sei se vocês seguem essa religião, enfim, mas é válido para que a gente conheça um pouco mais, né? Querendo ou não, é uma questão que termina implicando na cultura, termina implicando nas relações comerciais, pessoais, enfim. E é isso. Se vocês já leram esse livro ou se já leram sobre essa religião, comentem aqui. Não deixem de deixar o like se vocês curtiram o vídeo. E até a próxima semana com mais Uma Semana, Um Livro. Abraços para todos e tchau, tchau. Tchau.